Esse menino, bonito, moreno, tem um monte, um monte de qualidade, toca bem pra caramba, né, como eu falei, é o moreno, bonito, e ele só tem um decetinho, é o único cariota que é doitiano. Vamos, Maia! Minha força é bem. Minha força é bem, mas não se for sempre. Minha força é bem. Minha força é bem e diga seu coração. Nessa história, já gostava de alguém, já é uma coisa que as pessoas têm, se adiantar com o Senhor, eu não pensaria mais do amor, se adiantar com o Senhor, eu não pensaria mais do amor. Daí eu fiz tudo pra você gostar de mim, ó meu bem, não pode assim por mim, não, você tem, você tem que me dar seu coração. Daí eu fiz tudo pra você gostar de mim, ó meu bem, não pode assim por mim, você tem, você tem que me dar seu coração. Daí eu fiz tudo pra você gostar de mim, já é uma coisa que as pessoas têm, se adiantar com o Senhor, eu não pensaria mais do amor, se adiantar com o Senhor, eu não pensaria mais do amor. Daí eu fiz tudo pra você gostar de mim, ó meu bem, não pode assim por mim, você tem, você tem que me dar seu coração. Daí eu fiz tudo pra você gostar de mim, ó meu bem, não pode assim por mim, você tem, você tem que me dar seu coração. Daí eu fiz tudo pra você gostar de mim, você tem que me dar seu coração.